Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespetadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zonao Semanário onde assiste a informação importante quando batimos neste tempo que acontece durante a semana de anéis. Hoje, a me oferece a Bete-Bosira, notícia econômica, Igreja Católica, Rússio Governo, a todo debate, o Zé, Rígão, Rua, Rússio e Rússio e Rússio. Não é bem, o ministro reconhece o Mato e o Bésbio, o Dom Basílio, na contribuição da luta e a libertação. Tirem, acompanhamos. Igreja Católica, Rússio Governo, a todo debate, o Zé, Rígão, Rússio e Rússio e Rússio e Rússio e Rússio e Rússio e Rússio. Não é bem beneficia o povo. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virzílio do Carmo da Silva Sdb, a tonia exigência, né, tambahareba situação real, nebedaudão, nepovo timor-leste enfrenta, liuliu conaba falta, bemos, eletricidade, no estrada, la diac. Tamba, né, Dom Virzílio do Carmo da Silva Sdb, Rússio Governo, a todo debate, orçamento, geral, estado, tinan, rihonrua, ruanulure, sinrua, né, rodiak, no nebele, açaipovo, russiteiros, no mugit. Quando eu estou lá, eu faço o desenho, eu faço o desenvolvimento de Cidade, eu tenho certeza que está morando, não é maluco, não é nem área remotas. Então, eu faço a lignar de estrada, não faço a lignar de bemos, não faço a eletricidade. Eu faço o plano dela, não faço, não faço, não vou deixar o Então, eu faço oід yro, porque eu faço o plano dela, mas eu faço o plano dela. Além de não errar o acontecimento, do desastre natural... Dom Virgílio Mousso, o governo a torrar a preparação antes, no Nébely pronto, enfrenta qualquer situação difícil, não é um desastre natural... Nébely acontece quando ele se aprecer. O governo prevê o governo. Mas está pronto para a necessidade de gerar. Não é o que vai ser, mas o que vai acontecer vai acontecer. Primeiro-ministro Taur Matanruak reconhece a matibian Dom Basilo do Nascimento e a contribuição da Luta da Libertação Nacional. O destino é a história do Dom Basilo do Nascimento. O destino é a história do Dom Basilo do Nascimento. O destino é o protagonista exemplar da Luta da Libertação Nacional. O destino é a história do Dom Basilo do Nascimento. O destino é a Gol Basilo. O fascismo ini semana vamos paradoxal comandou o deus. Ano que fa a Luta do Padre de Uniscimento no Apilo do Nascimento. Sem cidade de Berlim prevention do Maiar China. É período ita difícil. Sem annotation-reparty. Nem temos que se garantir o momento antes das consultas popular. Teostamos o referéndum do Dom Basilo do Nascimento do Nascimento social. Semmens popularismo do NascimentoES. Assim, o nome discerna é o papel importante da HIV clandestínica. promove a ligação entre a resistência armada e a comunidade internacional. E é o momento que o Sirene B precisa correr no esforço, mobiliza vontades e o mundo a favor do povo no itinerário. Líder resistência no russo Timorão Roto que recorda a vida tomada com o Brasil e o União que dedica a honra para o povo no Rai Timor-Leste e que continua a luta para o desenvolvimento Timor-Leste. O Sirene B precisa ser o motivo e a razão e a gratidão e o reconhecimento que valoriza a vida heróica e o altruísta saudável bispo Dom Basílio, pastor da igreja, líder religioso, membro da resistência no símbolo nacional da liberdade do povo itinerário. Mãe bebe, Lí Liu, Lí Liu, Ita Rafun, agora, ou de foite, Neum Názi, Ash Liu, a nesse amigo cristão Timor-Leste, os saudades, neb Eita Sente, onde recorre a vida tomada, neb Nia dedica, Baita Roto, onde abrani, Ita, a tu continua luta para o desenvolvimento Timor-Leste. Ato valoriza o reconhecimento do Dom Basilo na contribuição da luta e o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, com decoro a Matibian da Ordem do Timor-Leste. Matibian Dom Basilo do Nascimento, a Cotuís, e o Hospital Nacional Guido Valdares Dili, mais ou menos, o Hospital Nacional do Nascimento, e 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 o Hospital Nacional do Nascimento, mais ou menos, o Hospital Nacional do Nascimento, e 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 o Hospital Nacional do Nascimento, nacional, para o município de Babaukau, há muito investigadores de Babaukau. Por reconstrução do local do crime, por que tem evidência de Roma, não tem informação, por que o assassino devem ficar no momento de novo e ficar no momento de novo. Há tudo, não é? Bele, completa, evidência. Caso de Néagora, submetendo a Bahia Ministério Público e Babaukau, por que ele não apresenta o primeiro integratório de Tribunal Digital Babaukau. O motivo para que, caso de Né, a caridade de Catac, se realiza o processo nela. Equipa e indicação na nacional, agora, que já anda lá, para o Rúdi, há muito que visão digital, recolha a informação, buca a informação, para que tenha os motivos para caso de Né. Vitima na rua, idá husi seis sal, coitada de tinangronura singida, no idá kanek husi samelari. Antes, família vitima e jiz comando geral penteli, atfotimedida rumah para polícia nebe comete acto crimine, no nebele proseso tuir dalam justiça. Napoleon Xavier, Justine Anonano, GMN. Comissão B, Parlamento Nacional Russo, ba instituição polícia nacional timor-leste, precisa tuir formação, rode utiliza arma, rode disciplina. Presidente, Comissão B, Parlamento Nacional, nebe trata assunto segurança, José Agustinho Somocho, roço ba polícia nacional timor-leste, precisa capacita ni membro sira, rode formação barak, rode muda mentalidade, atu usa arma, rode disciplina. Relaciona o acontecimento e a suku samalari, nebe membro peniteliida, tirumate jovem ida, nunain ida selu, ketankanek todan. Somocho, atutan, comissão BNP, atu observa instituição segurança e serviço, nebe laula dun diak, precisa crítica no fosu gestão, rode muda mentalidade e a futuro, atu labele repetetan. Atu usa arma, ne, nem o que é ma, precisa ver, vai ir a maka usa. Ainda se, ida qualia, haki, lar, det, mosha, uja, a suruni, que vai ir a maka usa. Hane, asa formação, tem que ser, continua, atene, uja, kilat, ne, hó, disciplina. Máibé, sempre, buka, esclarece, para, abambairo, muda, nin, 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 lingua, mas, as vezes, se, toba, nene, lo, sukilat, saída, tambah, polícia, obrigatoriamente, tem que ir a kira, tan, 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 polícia, controla, o uso, nene, maka, ide, ide, ne, ve, lor, ne, tem que, hatene, usa. Laos, usa, falibabe, ema, hakiler, de, ni, hanesan, problema particular, atu, resolvi, Zuzi Agustini Somocho, atetentang, haré, ba, acontesimento, hanesan, sem premoso bebek, PNT, ten, ke, hadia, ho, formação, mentalidade, no parte relevante, atuhalo, identificação. Há, no, é, precisa mentalidade, kari, formação, ne, muda, é, mentalidade, persira, até, ne, ho, paciência, paciência, le, tam, haré, hanesan, be, ita, bakut, laos, sustituí malu, comanda polícia, o ministro, troca malu, e, e, o ministro, tem que identificar, nenha, problema, laos, e, saída, makitane, polícia, ne, abamberu, sei, sei, profissional, ho, servidor, diakitaba, itane, po, ho, itane, nasa. Ihalorong, ida, fulang novembro, tinane, moço, caso, tiro, resuco, samalari, município, baucau, nebe jovem, grua, vítima, Manuel, Zuse, Correia, mate, iha, fatin, no domingo, Sávio, Moreira, fraga, retang, canectodan, Leopoldina de Carvalho, benvinda, ximenez, di amen. Funtil, considera komandante peniteli, fraco, atau halocontrolu, banya membro, Sira. Relaciona, rocaju, omicidio, iha, samalari, baucau, nebe, disconfia, comete, si membro, polisi nasional timor-leste, o inisial, FIC, forum, ONG Timor-leste, considera, contesimento, nemoso, tambahin, kapasidade, si comando, liu-liu, conaba, kontrola, arma, Sira. Diretor Funtil, Daniel Santos, dukarmo, via telepon, tuir los, comando, tenki, bandu, niya, membro, Sira, atuluri, arma, bauman, nibe, hateteng, ona, iha, ley, organi, pentele, nian, maybe, laplika, ley, ne, ba, membro, Sira. Taman, itak, kondena, makas, aksu, a, membro, ka, unum, pentele, nebe, comete, a, violasam, dereju, manos, liusi, usa, arma, estadunen, ha, kotue, mania, vida, a, situasão, nida, ne, continua, acontece, instituição, pentele, tuir, itane, ni, perspetiva, tamba, fraco de, controlo, posi, comandante, Sira, pa, elemento, Sira, ne, merece, atu, usa, arma, sen, sen, entao, a, kila, ne, laos, laos, atu, fona, ane, tema, usa, maybe, kila, sema, bele, ia, competencia, atu, controla, no, sema, bele, ia, competencia, atu, lori, kila, ne, entao, ne, demonstra, a, instituição, ni, a, capacidade, intermos, te, atu, hallo, controlo, ba, armas, o, se, parte, selu, kita, nota, gata, ho, ho, violação, ho, acontesimento, nida, ne, laos, acontece, primeira vez, maybe, acontece, bebe, bebe, cona, exige, bebe, comando, enxama, catu, controla, elemento, siru, usa, arma, maybe, comando, ladontau, importancia, atam, alemaga, ikus, ma, mo, su, membro, siran, ha, faten, utiliza, arma, o, halako, cidadão, ser, ni, a, vida, Daniel, mas, su, comando, penteli, atau, aplikasansang, ring, roja, bando membro, siran, ebe, uja, arma, hodihakoto, sidada, balung, ne, vida, sama, penteli, nutrir, lutunas saunyan, atau, proteger, si, inimigo, laos, atau, oho. however, e, oh. oh, oh. oh, oh, Não tem nada que fazer, mas não tem nada que fazer. Mas devemos ter posições da membro do PND, então, vamos fazer o processo de lei, a responsabilidade da lei. Isso é o que 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 é. Caso de homicídio e tentativa de homicídio, se lhe derrubar, se 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 derrubar, Agustinão da Costa, Ferdi Soares, GMN. Polícia Trânsito prende carreta, se derrubar contra o Código Estrada. Mas que a estrada, a direção da Embaixada de Portugal, no Palácio Governo União, Direção Nacional do Transporte Terrestre, monta onde sinais, a carreta levele para, se derrubar, 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 se derrubar. o que significa que ele para? O pior é que ele não se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, no tráfego, mas que ele tem que colocar um processo disciplinar. Ele não tem a atitude da deaca, e da comunidade, mas ele não merece. Ele é intelectual e o Estado. O Comandante de Trânsito Nemos lamenta que o membro de trânsito de NB não tem autorizado a polícia para torcer a letra. O que impede é que ele não lê a uain. O Comandante Nemos promete que ele não tem autorizado a NB para o recinto palácio governante. Ele não tem autorizado, não tem autorizado, não tem autorizado a polícia, não tem autorizado a polícia de trânsito. Quando ele está contra o Código de Estrada, não tem autorizado a lei de Código de Estrada, não tem autorizado a lei de Código de Estrada, não tem autorizado a lei de Código de Estrada. Não tem autorizado a lei de Código de Estrada. Não tem autorizado a lei de Código de Estrada. Mas não tem autorizado a lei de Código de Estrada. O Código de Estrada é o artigo de limanuloressense. Nen para o Rua Tolu. para a carreta contra sinais de trânsito, se selo multa do dólar at nulo recém-lima do dólar atos ida recém. Também se verifica mostro documento se recelo. Napoleão Saver, Jaime dos Santos, GMN. Diretor Fontil, Daniel Santos do Carmo, considera funcionário público que não usa veículo estado e tempo feriado, né? Mola aí, né? Antes, na equipa fiscalização conjunta, se Polícia Nacional Timor-Leste, Comissão Anticorrupção, Direção Nacional do Transporte Terrestre, na Direção Nacional do Patrimônio Estado, foi uma chamada para o utilizador de viatura estado-sira, a tabela de viatura estado pode deslocar para o município, a celebra o ronfinado a moto com a família, no uso para a viatura estado e o ministério da instituição do estado-sira, e, na verdade, a realidade, funcionário público que não colabora no ULVATOCTOS pode continuar a viatura estado-sira em agosto. Relacionamento da situação, se o telefone, o Diretor Fontil, Daniel Santos do Carmo, considera funcionário público-sira, não é a lei, não é o exemplo de Acbapovu. Funcionário público, se é um agente do estado, não tem o exemplo. Sim, sim, sim. E aí, tem a lei, se o funcionário da instituição do Estado-sira, nem a lei, se a prioridade de privacidade da instituição do mundo, e, não tem o direito de ver os teme, ou, se a prioridade da instituição, não é o BOA blessedamento da instituição do estado-sira. Então, sim. Trabalhada à direção da instituição do estado-sira, precisar, ele está ajudando a minha contribuição, então, a lei está ligado na instituição do estado, nos exemplar de instituição do estado-sira. Daniel Santos do Carmo, considera, a atitude de funcionários públicos é a corrupção, mas também a comissão anti-corrupção não pode ser relevante a ser a ou proses. A gente tem que ver que isso é um processo de autores. O processo de autores é o responsável por isso, quando vai ser a ouça o veículo que a carreta estadunidense e o final. Então, isso é a questão que a gente tem que ver, a gente tem que ver que a gente tem que ver, a gente tem que ver que a gente tem que ver, a pediação do Estado, o patrimônio do Estado. A seriedade, se a gente resiste durante a férias final do dia e a funcionária detecta o que é o que é o que é o que é o que é. Tem que processar o Estado. A tudo o público está no Estado, a pediação do Estado, a pediação do Estado, a seriedade, a controla o patrimônio do Estado. A seriedade, a controla irresponsáveis, se a gente não usa as instituções do Estado. Durante a férias do fim, o equipamento do Fórum ONG Timor-Leste detecta funcionário público em mudança do estado na município Botanaro Codefano. A とpartia 수� Paris defini agora em período normal em mudança do estado que está na segunda e sexta ou que está no cidadão ou que está quando está Mittel odpow no banquira de horas tem que atender carta-autorização. Banquira de carta-autorização é o mundo administrativo Administrativo disciplinar no criminado. Agostinho da Costa, Ferdi Soares, GMN. Cidadão estrangeiro contribuiu a receitas por cento ao nulo da economia rai-lara. Contribuição da economia rai-lara nela, lhe receita, banheira, aluga, hotel, apartamento, nohan e a restaurante Hira-Knebe existe e a capital dele no município. É mais trânsito contribuiu a 80%. 80% do centro da economia. E cá, se pouco, a cor da economia rai-lara não é interoperível. Eản-me gasta 500 dólares. A gente quer dizer isso, porque no quarto hotel a gente é uma bolsa. A gente vai tomar um fã na loja, eu só vou para o meu kong. A gente acaba com a bolsa e não vai mudando. Até mais que a gente está pagando. E assim, a gente não se sabe a gente a gente que vai fazer isso. A gente tem umas bolsa, mas tem uma bolsa. Mas a gente gasta 500 dólares. E a gente multiplica. Não é uma coisa muito grande, mas pessoalmente, o que o governo não conseguiu ter, mas pelo menos o movimento do mercado é mais uma das grandes imitências. Porque antes de que ele fosse, o quarto não conseguiu fazer uma coisa, o problema não conseguiu, mas ainda não conseguiu. Então, o quarto não conseguiu ser um acionamento de dólares. Não está sendo um acionamento de dólares. Não está sendo um acionamento de dólares. O governo não gastou 50 centavos com o meu colega, O que é o taxista? 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 Estaki Tilman, Ateten, autoridade município dele, quando encontrou vítima no COOS-nain-sira, não é o tempo para que o vítima-se não seja o COOS. E a sexta foi na Leisnei, governou o autoridade município dele, quando encontrou o autoridade local, Manlewana, no vítima inundação será, atumou vítima será COOS-nain-sira, e a capital dele. Vítima inundação é o centro deslocado Campo Real Madrid, como o chefe de família, que é o resímbalo. Abrão Amaral, anse o leite de G.M.N. A Rihanna Loja de Limart, quase sessão, lhe aproveita. E a segunda, mais de menos de 5h madrugada, acontece a Rihanna Loja de Limart, desconfia circuito eletricidade. O que aconteceu na Servisio Bombeiros, município dele, que foi na Alegre de Tancar, que foi na Alegre de Limart, o Comandante Operacional Bombeiros, Paulo Mayah, durante Membro Bombeiros, halu intervenção, ilegre terreno, que foi na dificuldade, e que foi na Alegre de Limart, para o Movimento Tuba Mãe Tula B, que é o de Hamate Ahi. O incêndio não é o resultado, porque a gente tem que fazer a intervenção, geralmente os bombeiros, a gente tem que fazer o serviço, equipamentos e recursos, além de limitados, a gente tem que fazer a intervenção, porque a gente tem que fazer a intervenção, se bem, a gente precisa, capacidade de bot, 200 toneladas, a gente tem que fazer, 40 toneladas, então a gente tem que fazer a desvantagem, quando a gente tem que fazer a mobilização, para fazer o serviço, para fazer o serviço, para fazer o serviço, então a gente tem que fazer o serviço, para fazer o serviço, manajer de Limart, Diana Suarez, que é incêndio, quase o valor que eleva, a providão. Nossa, todos os bom, e se todos os bom, a gente tem que fazer o serviço, as comas, emina, e a gente tem que fazer o serviço, e a gente tem que fazer o serviço, nos omelos estão o serviço, agora nós estamos em barato, as pessoas não temos que fazer o serviço, já estou comendo, mas não tem que fazer o serviço de serviço, isso não tem que fazer o serviço, os bom não é o serviço, o líder nacional de Lisboa, é o líder daquanto, apoio equipe bomberos, No Nemos PNTL Serviço de Investigação do Município de Lili, a loquedas identificação para o fato de o acontecimento onde recolha a informação do cidadão balão e o acontecimento não é. E o fato de o acontecimento marca a presença da sua equipa Cruz Vermelha Timor-Leste. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, GMN. Cama Baixa Emergência Limitada, paciente balão. Obrigado, tem que remerque. Chefe do Departamento Emergência Hospital Nacional, Vidal de Jesus López, reconhece que não é número paciente e a sala emergência na CONU não é o espaço, cama, ato oferece para o paciente Sira Roditoba. A situação obriga o paciente balão, tem que remerque o de reino, para ir ao departamento selo que falaram se não for alta, o paciente Sira. Não é Dr. Vidal, a total e a consideração, onde for espaço, não é, ele acumula paciente e rotularam. A preocupação é o diretor executivo do Hospital Nacional Guido Valadares, Alito Suárez, até tem paciente nebedadao, não é, em emergência, número aumenta, comparado com a situação COVID-19, não é, número menos. A preocupação não é que está aí, além do número paciente, não é, que aumenta, e tem a facilidade, ele leva a cama, não é, que é baixa, sala, não é, que é paciente, não é, baixa, limitar o TTV, não é, que é fixo. Até o plano, o hospital, o Ministério Saúde, está todo ela lá, graças a Deus, e a semana, a Cotuba, e tem o regulamento interno, que a Sra. S. aprova, espera a prova, depois se publica para o Jornal da República, para a Tovele, está FATIN, e a Baracruz, ou lávadas, está AMIN CONTENT, em Bangira, e aí, integra a ser hospital Guido Valdaris, para tê Bale, e também, fazer FATIN, para o utilizador, para a TTV, paciente, para o uso máximo. SÉ, agora, tem número aumenta, paciente número aumenta, tem profissional Saúde, síremos número aumenta, mas é, cama, número, bizarro. Estou herdados em que fosse o chefe do departamento de emergência, o caso do Covid-19, em que menos o Hospital Nacional Louron e Dabeli atendem pacientes atos e da Ressin. E fizemos em que o Lamberto da Silva, ZMN. O Hospital Nacional Guido Valadares se irradia a qualidade de atendimento para pacientes. Diretor Ejecutivo Hospital Nacional Guido Valadares, Alito Suarez Ateteng, com a discussão no diseminação padrão tratamento clínico do Hospital Nacional Guido Valadares se irradia a qualidade de atendimento para pacientes. O padrão refere-se a Nessa Matadalan Ida para Ia Profesional Saúde Jotu, de serviço Ia Hospital Nacional, também a Ia Profesional Saúde Ida, com a Ia Gia Ketak. O objetivo é preparar a guia, padrão tratamento clínico e médico. Para a tobele, eu sou a Nessa Matadana Ida para cuidar secundária, não terceira, no hospital, específicamente hospital Guido Valadares. E em geral, sou a Nessa Matadana Ida para o Ministro de Saúde Nacional, para a tobele, usamos a Nessa Matadana Ida para cuidar secundária terceira e a facilidade de saúde Timor-Leste. Chefe Departamento Emergencia Hospital Nacional Vidal de Zuz Lopes informa que a guidemoração é que a gente tem que fazer o tratamento de emergência. A guidemoração é que a gente tem que fazer o tratamento de emergência. E a discussão no disseminação padrão tratamento clínico reta a participação do seu especialista na Inhat Nulo, composto do seu Departamento UALU, Macanesan, Cirurgia, Medicina Interna, OBEIN, Forneci, Bloco Operatório, Departamento Emergencia, Laboratório Nacional, No Farmácia. E fizenebabo Lamberto da Silva, ZMN. E não há mal ali que impede o ansira, sim o vacina Pfizer. Diretora Ensino Básico Central, Lisa Pat, Luiz da Silva, que o suba inangamansira atu labela impede o ansira, rodicimu vacina Pfizer contra a Covid-19. Luiz, a tua informação é a Ministra da Saúde, que a gente tem que fazer a campanha de vacinação Covid-19 e a aldeia Poirema, Sucufato Bolo, posto administrativo, Ratulia B, município Armera. Luiz da Silva, o suba Ministra Saúde, atu hak laki informasão nebeklaru beinang amansira, rodila ia duvida atu harukouan sira simu vacina Pfizer. Ministra Saúde Odete, Maria Freitas, Bilo Hattete, vacina balabarek idadi sanuloresen rua, totinan sanuloresen hitu, halau onalansamentu, tambane, husuba inang amansira labela tau, rodilori o ansira basimu vacina. Mestre sira de obrigação, autoridade local sira de obrigação, atu ratou vai inang amansira, atu poe informação nebe maklós vai inang amansira, vacina balabarek siragui raona, vacina nebe makikatu usa, babarekina sanuloresen rua, sanuloresen hitu, vacina Pfizer. vacina ziragui raonansira, babaretau, babarekina sanuloresen rua, babarekina sanuloresen rua, vacina. Vacina Pfizer, totianne hiteneraini. Hiteneraini, haltean o lançamento, e loron, ruanuru, refintu, loron, ruanuru, loron toro liubah, e calharu ia escola, 30 de, 30 de agosto. Namarek ia inang amansira, haltean anjalo, a carta ou halor documentuida, nebe maka inahama, sanuloresen rua, conselh, aconselhamento, inahama, sira, sira, aceita, a churruz, sebeu an sira, simu, vacina, atoro, covid-19. Durante loron toro presença, ministra da saúde e município, Hermera, consegue convencer a comunidade sira, ou de simu vacina, ou total rihungida recém. Dada suce centro, integrada gestão, crise, e aloron ida, fulang, neha tudo, município, Hermera, cidadão, nebesimo, vacina 12 da hulu, foinha 15%, limanuloresen rito liu, 12 da rua, foinha 15%, ruanuloresen toro liu, e fizene babo, lamberto da silva, Zemen. Ministério de Finanças, halona pagamento, suplemento remuneratório, bapenitele, orçamento, tocom, tolo, recém. Informação, Zemen, acessa, liu, si págino oficial, Ministério de Finanças, liu, secretariado técnico, fundo, covid-19, nebe, publica, iha loron hat, fula novembro, ne, dados, nebe, relata, iha comunicado, imprensa, ne, hatudu, agente, polícia nacional, timor-leste, nebe, beneficia, ba, suplemento, remuneratório, ne, hamutuk, emabesi, crium hat, no, goberno selu, ha, hu, si, sanulo, resenrua, fula novembro, Ministério de Finanças, mós, realiza, onapagamento, suplemento, remuneratório, ba, polícia e migração, hamutuk, emabesi, da hatnulo, resento, lo, ba, periode, fulan março, to, fulan junho, o orçamento montante, to, com, atus, da resen, iha loron sanulo, resenvalo, fula novembro, liu, ba, Ministério de Finanças, mós, realiza, onapagamento, ba, pessoal, li, na frente, hamutuk, atus, hatnulo, resen, sia, nebe, durante, ne, halau, serviço, e, centro integrado, gestão, crise, ba, periode, fulan fevereiro, to, fulan maio, o orçamento montante, to, com, atus, to, resen, nune, et, to, loron, to, nulo, resen, da, fulan, outubro, tinane, Ministério de Finanças, executa, onapagamento, remuneratório, balina frente, o montante, to, contolo, virgula, lima, russi, total, orçamento, retificativo, ne, be, aloca, balina frente, hamutuk, to, con, lima nulo, resen, da, Gasparinha de Souza, GMN. Su, colime, reposto administrativo, OSU, município, Viqueque, sedau, cassesso, balina, eletricidade. Timor-leste, o, conan, besictina, ruanulo, ma, be, comunidade, ia, su, colime, ia, posto administrativo, OSU, município, Viqueque, sedau, cassessa, linha, eletricidade. Administrador, posto administrativo, OSU, Augusto de Souza, Teten, su, colime, ne, besedau, cassessa, balina, eletricidade, tamba, foi, ia, processo, tenderização, o, companhia, Sira. Quando, eletricidade, ia, su, lima, mac, acesso, su, lima, sida, huibobo, Nareka, builô, su, fan, ou, wabubu, wagiá, sôrion, suran, soren, ou, learu, ca, dentsina, ue, mac, why, processos, o, su, hat, ga, hemata, sori, aguardarane, sir, usi, DTL, come, o, o, santo, a, sadadus, he, una, plan, o, o, Ministro de Obras Públicas, Salvador dos Reis Pires Hateten, Proceso de Tenderização, Laohela, Nune, Moloc, Tinanfón, Sucucirane, Belejahu, Dadaona, Eletricidade. Projeto de Eletricidade, Serné, e Tinan e Dané, o Governo Timor-Leste começa a atrapalhar o TLP de Voce Arona, e promoveu a tenderização para 44 projetos, e para o processo administrativo a tender, e o restante, no final do ano, é posa. Se tem 76 sucos que a Cidaukacese, a linha de distribuição, o esforço pertinente é promoveu. Incluímos sucos que a Biteke, o presidente do município tem. Suculima, Cidaukacese, Eletricidade e Macanesan, Sucu-Aibobo, Nahareka, Osorua, Uabubu, No Sucu-Uagia, o total população, Rihun-Ruaresin. No Nemos Posto Administrativo Ossu, Sucurua, uma condição de estrada grave. Hanesan Sucu-Uabobo, o Sucu-Nahareka. Bem-vindos, Ximenes, GMN. Estrada Rural, NB, Liga Posto Administrativo, Uabunaru, Vila, Basu, Cusira, Condição, Ladec. Iha Tempo Udan, Comunidade Posto Administrativo, Bobonaru, Munisipio Bobonaru, Difícil Atuhalo Movimento, Liuliu, Sira, NB, Iha Transporte, Tambadalang, NB, Sira Acesu, Laiha, Draenazen. Iha Tempo Udan, Udan, NB, Halay Fali, Ba Estrada, Jodihalo Estrada, Nakon Hotahu, Sucu Kotabot, Posto Administrativo, Bobonaru, Miguel Gonçalves, Ateten, Condição Estrada Ladec, Hahu Kedang, Iha Tempo Ocupação, Tauhin Loren, Mãe Be Ministerio Competente Lata o prioridade Atuhadia Estrada Né. Más que Timor-Leste Hukungan, Kwa Jatinang Ruanulona, Nau Kadatinang, Guverno Aloka Osan Ba Infraestrutura Básica, Mãe Be Comunidade Iha Are Rural Continua Halerik Ba Estrada. Comunidade de Posto Administrativo Bobonaru Agustinho de Jesus Reforça e-tempu-da- Hannifisil Téves Aitua Há Lombossing e também a parte competente de Hadeira Estrada. A CIDADE NO BRASIL Agora, o nosso trabalho, não é um trabalho de trabalho. Nós estamos fazendo um trabalho de trabalho que não sejam bons. Agora, nós estamos precisando de trabalho de trabalho. Depois disso, nós estamos fazendo de trabalho com os companysicos, quando nós estamos fazendo um trabalho de trabalho, nós estamos fazendo um trabalho de trabalho. Antes de irmos ao redor, o nosso grupo de comunidade IH Inisiativa, A comunidade Aldeia 3 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 A autoridade local aprecia a Iniciativa Estudante na Juventude Siraneã, que o esforço se resolve o problema que a população enfrenta. A autoridade local dolandês está na cause que não altera. A autoridade local desculpada e preocupada portingu. Atenta tem что-edificios dayun myself. na área local da área local, desde o lado do GOMO, até o lado do GOMO, e o lado dos GOMO não é mais que iria ser a linha da elitturidade. Os território municipio do Banaro Toma já tiveram que iria ser a luta de não ser a linha da elitturidade. Fatima Pereira, GMN. Sotação de Médio das Elas da Manhã oratão da agricultura de TкуINOMATA. A autoridade local, Suco Tecnomata, posto administrativo Laga, Cipriano Arlindo Simenez Ateten, comunidade Tecnomata, maioria morre sua atividade de agricultura, também o governo persigui a irrigação sira, que fornece beba agricultor sira em natal, pode sair produção. A comunidade enfrenta, primeiro, a irrigação. A comunidade Suco Tecnomata, maioria morre sua vida agricultora. Durante tempo indonesia, mas até a independência, estamos em independência, até agora, se dá acesso à irrigação, mas a irrigação técnico. A irrigação é muito, como se não é, mas se dá acesso à irrigação técnico. Durante a irrigação, usa esse manual, tradicional. A irrigação é muito, como se não é, e se dá o governo, ou 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 se dá o governo. Durante a gente, usa manual, não é, são tradicionais. Durante a gente, se dá o governo, fornece beba e natal. Cipriano Mosa, até a gente, durante a agricultura sira depende de Itba Udan, ou se dá o governo. A comunidade, Suco Tecnomata, inisitiva, para morre sua vida agricultura. Até a gente, sabe que a irrigação é suficiente para ser, então, a gente Werinto, o governo acknowledgement é muito, o governo agora, vocês vão ter o governozinho, ou já estarão os serviços, e até a v 프�lombo, temos que ir a lavar para ser, quando eles estão mais, significa que o governo Connector, o governo genau, significa que o governo passa a vir aos boleh, nas driveções. O suco tecnomata e a nata quase hectare rio nem resim. Adérito Ximenez, GmN.